E dois jovens, um de 18 e outro de 26 anos, sofreram tentativa de homicídio ontem à noite no bairro Santo Antônio, em Rio Preto. A Joyce Cremonese agora está aqui no ponto para falar com a gente se essas tentativas de homicídio, elas indicam uma possível guerra entre essas gangues. Joyce, bom dia para você. Bom dia, Jéssica. Um ótimo dia para todo mundo que nos acompanha aí no SBT Interior. Olha, eu estava agora mesmo conversando aqui com o delegado aqui da DEIC, o doutor Ricardo Rodrigues, e ele falou assim, olha, nós não podemos afirmar que se trata de gangues. Mas são casos aí, muitas vezes, Jéssica, relacionados ao tráfico de drogas ou então até mesmo brigas amorosas. Sobre esse caso desses dois jovens, eles estavam andando numa rua no bairro Jardim Santo Antônio, aqui em Rio Preto, por volta ali das 5 da tarde, quando passou um carro e o passageiro, então, atirou contra esses dois jovens. Um foi atingido no pé e outro na perna. Eles foram encaminhados até a UPA Norte, estão bem, sem perigo. Mas um deles disse ainda que teria sido atingido e que tem esse temor dessas brigas aí entre essas pessoas que estão relacionadas, muitas vezes, ao tráfico ou então essas questões amorosas. É isso mesmo, doutor? Boa tarde. Então, a gente não pode dizer, por enquanto, em Rio Preto, que nós temos aí, diante dessas tentativas de homicídio, guerras de gangue. Boa tarde. Boa tarde. Pelas investigações que estão sendo levadas a efeito pela Delegacia de Homicídios, na grande maioria dos casos, como você mesmo frisou, são cobranças de dívidas de drogas ou de relacionamentos amorosos. Por exemplo, determinado delinquente vai preso, o outro se aproveita para começar a sair com a namorada dele. Quando ele sai da cadeia, ele vem, aspas, cobrar a dívida, cobrar aquele relacionamento, ele chama o outro de talarico e assim começam as brigas entre eles por relacionamentos amorosos ou então aquele usuário de droga que fica devendo para o tráfico e o tráfico vem cobrar essa dívida. Recentemente, a gente até estava conversando na redação, de 2020 para cá, tem se tornado um pouco mais comum. Vocês também têm essa sensação que essas dívidas, essas cobranças, essas tentativas, elas têm se tornado um pouco mais comum nos últimos anos? Veja bem, não é que tem tornado mais comum, tem sido mais noticiado, é lógico. O crime de homicídio é um crime que desperta muita atenção e merece toda atenção, tanto por parte da imprensa quanto por parte da polícia. A preocupação da DEIC em ocorrendo o crime é imediatamente o deslocamento de uma equipe especializada para o local para que o mais rápido possível sejam colhidas as provas, as informações para o esclarecimento daquele crime. Por quê? A gente tem um ditado que diz, o tempo que passa é a verdade que foge. Então, o mais rápido possível que a polícia compareça ao local e a obrigação nossa comparecer em todo local de crime, fica mais fácil o esclarecimento desse homicídio. Com relação à população, a gente sabe que até hoje, simplesmente, o que a gente observa, são essas pessoas que estão mesmo envolvidas nesse contexto que acabam sendo atingidas ou até morrendo. A população em geral precisa ter medo, ficar atenta ou não? O que a gente pode dizer de recado para as pessoas, já que, diante desse número de tentativas, acaba chamando a atenção da população? É lógico que acaba chamando a atenção, maiormente, numa cidade como o Rio Preto, que não merece nenhum tipo de violência à sua porta. Ninguém quer uma cena de crime na porta de casa. É lógico que a população tem que ficar atenta. Mas ela tem que, principalmente, passar essas informações para a polícia. A população tem uma função de ser os nossos olhos nos bairros. Então, se ela sabe de alguma desavença que está acontecendo no bairro, ou de algum problema que está acontecendo, ela deve reportar à polícia imediatamente aquele problema, para nós tentarmos até evitar um homicídio futuro. Tá certo, doutor. Muito obrigada por nos atender pelas informações. E o doutor também comentou, Jéssica, que a delegacia aqui, a DEIC, aqui de São José do Rio Preto, a equipe que fica responsável pela investigação desses homicídios, é uma das melhores do Estado, já que o índice de solução desses casos em que eles encontram os autores e tudo mais é um dos maiores do Estado de São Paulo. Mas sempre a gente fica atento. E, realmente, essa madrugada, inclusive, a polícia, o BAEP aqui de Rio Preto, apreendeu dois jovens que estavam, inclusive, armados. E um deles disse que estava em guerra.